Ai, Dolores, eu fiquei um tempão cavalgando com o meu pai, eu estou muito, muito feliz, muito feliz mesmo. Eu fico tão feliz de ver você assim, minha linda. Você não imagina como ele foi legal comigo. A gente conversou sobre tudo, sabe? A gente chorou junto, a gente até se abraçou. Ai, Dolores, eu estou tão feliz, foi tão legal isso. Meu amor, meu amor. Ai, que bom, minha linda. Ai, que lindo. Saber que ainda tem gente tão ingênua nesse mundo é inacreditável. Mas, Elisa, o seu pai não te ama. Ele não consegue. Não consegue, não vai poder te amar nunca. E eu acho que já é hora de você saber porquê. Amor que vive, amor que ama, amor que age. Acho que realmente não perde a oportunidade de acabar com um momento feliz meu, né? Mas dessa vez eu não vou permitir. Ouviu o que a sua sobrinha disse? Saia daqui, vai espalhar seu veneno em outro lugar. Elisa, não quer mesmo saber porquê seu pai te rejeita desde que era criança? Meu pai me rejeitava, tia. E de verdade, não. Eu não quero saber o que você tem pra dizer. Toda vez que seu pai olha pra você, ele lembra da traição da sua mãe. Cale a boca, sua víbora. Não fala assim comigo. Já esqueceu que eu não preciso obedecer mais as suas ordens porque já não trabalho mais pra você? Hein? Saia daqui, é melhor arrumar o seu quarto que com certeza deve estar um chiqueiro como sempre. Minha linda, vamos conversar em outro lugar? Vamos, Duluth. Assim você continua me contando como foi bom sair com o seu pai. É, Duluth, você ninguém imagina como eu tô feliz.